A gente tá gravando! A gente tá gravando! A gente tá gravando! Fé na vida! Fé no homem! Fé no que virá! Aqui é minha avó e eu sou mulher aqui! Eu não achei! É muito difícil! É difícil! O menino que brincava me falou Que hoje é semente da manhã Para não ter medo Que esse tempo vai passar Não se desespere não Não pare de sonhar Nunca se entregue Faça sempre com a manhã Deixe a luz do sol brilhar No céu do seu olhar Fé na vida! Fé no homem! Fé no que virá! Nós podemos tudo! Nós podemos mais! Vamos lá fazer o que será! Fé na vida! Fé no homem! Fé no que virá! Fé na vida! Fé no homem! Fé no que virá! Nós podemos tudo! Nós podemos mais! Vamos lá fazer o que será! Fé na vida! Fé no homem! Fé no que virá! Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será O que será